E aí, guys, tudo tranquilo? Aqui é o Nerd. Começozinho do vídeo aqui, eu tô vindo pra poder explicar pra vocês que agora eu tô fazendo lives um dia sim, um dia não. O link tá aqui na descrição, tá? Tanto o meu canal de lives na Twitch, o meu Instagram, que eu posto as minhas jogadas, tá lá por lá também. Nosso servidor Discord, pra galera que quiser entrar e trocar uma ideia, tá lá também. TikTok também. E se não tiver apoiando ninguém, os codinados da Nerd na loja, que vai me ajudar pra caramba trazer o fundo pra vocês aí, tanto dos reviews e até mesmo as partidas pra nós aí. Tamo junto, e fica aí com o vídeo, fui! E aí, guys, tranquilo? Aqui é o Nerd. O vídeo de hoje eu tô comentando um pouco sobre essa questão do bundle, né, do Peixacino, né, que é do bundle do Peixoto, né, com 1k de V-Bucks, mas é skin. Já vou falar logo na cara aqui se ele compensa ou não, tá? É 100% de certeza que sim ele compensa, porque ele é um bundle onde vem uma skin, então você vai estar gastando apenas o dinheiro do seu V-Bucks, tá? Que no caso seria 1k de V-Bucks, e estaria ganhando a skin de brinde, tá? Então, se você tá pensando em pegar 1k de V-Bucks, né, compensa você pegar o bundle sim, porque você vai estar lucrando com a skin, tá? Então, vamos meio que pra review relacionado à skin. Ele é um Peixoto. O Peixoto é uma skin bem famosa até, digamos assim, no Fortnite, né, pelos diversos estilos que ele possui, né, tanto o Peixoto original da loja, que ganhou o estilo da World Cup até, tanto quanto o Peixoto Atlântico relacionado ao Aquaman, também tem os Peixoto do Exército, a Princesa Penélope Peixe, então tem vários Peixoto no jogo, o Peixotum, que foi no passe também, então ele é uma skin bem marcante, bem importante pro Fortnite, digamos assim, entre aspas, né, pelos diversos estilos e pela galera usar bastante ele, então é uma skin famosa até. Então, a skin que eles fizeram, eles fizeram ele como se fosse um acessão de aluguel, né, acho sensacional a ideia dele, né, tanto pelo estilo, que ele tem óculos e tem o estilo dele sem óculos também, então achei bem legal a skin, por ser bem fininha, e essa questão dele ficar com o Terno, achei muito foda mesmo, muito boa, a questão de jogabilidade dele é muito boa também, não te atrapalha em nada, sabe, aquela skin bem fininha pra você jogar, bem tranquila mesmo, não tem nem um, até a coloração dela, por ser um preto e branco, as do Terno, né, no caso, e da skin do Peixoto, seu laranja, né, então, tipo, é uma coloração que não vai te atrapalhar também, não vai te dar tanto destaque na questão do mapa. Então, é uma skin muito boa, eu me duvido bastante jogando com ela, é uma skin que eu uso mais quando eu tô com um amigo, e a gente fala assim, ah, bota uma skin aí de Peixoto, a gente faz o squad Peixoto, ou bota uma skin aí pra zoeira, entendeu, então a gente faz aqueles squads brincando com as skins, pra zoar, pra fazer uma play mais de zoeira, mais de trova, assim, só pra jogar casualmente mesmo, então é uma skin muito positiva nesse aspecto, a mochilinha dele é um Peixotinho, tipo um bebezinho, com duas pistolas na mão, e ele com uma roupinha de mergulhador, acho muito legal também, ele tem umas animaçãozinha que ele balança, tá, que é a questão das pernas dele ali, só que como eu uso desempenho, não tem tanto esse efeito na mochila, é mais física, né, mais durona, não tem essa física dele balançando. Então, se você tá pensando em pegar essa skin, eu consigo bastante, a você ver, tipo assim, ah, você vai pegar os V-Bucks agora, se você não vai, tipo, não compensa tanto você pegar, mas se você já vai comprar os V-Bucks pra comprar alguma skin, ou até mesmo pegar o passe, compensa sim você pegar o bando, porque você vai estar só pagando o dinheiro do V-Bucks, tá, a skin você tá lucrando. Então, compensa sim, é muito válido, às vezes a galera fica pensando se compensa ou não pegar, e também vai de você também, às vezes você quer pegar quase 10 skins, você vai estar lucrando os 1.000 V-Bucks. E tem um outro adendo que eu gostaria de falar também, esse pacote eu já peguei já faz um tempo, ele voltou agora, né, e o que que funciona? Você tem que fazer, você tem que fazer as missões diárias pra você desbloquear os V-Bucks, pra você conseguir pegar os V-Bucks, né, tipo, você tem um quest pra você ganhar os V-Bucks, digamos assim. E por ser diário, às vezes você vai conseguir fazer apenas 3 por dia, tá, então toma cuidado que às vezes se você quiser pegar ele com uma urgência, às vezes você não vai conseguir pegar os V-Bucks, tava tendo isso da galera que comprou ele, tem que fazer as quests pra poder desbloquear os V-Bucks. Nas temporadas passadas, o que acontecia? Alguns bundles, como os Challenger Packs, né, que você ganhava um KD 500 de V-Bucks, 1000 V-Bucks, que você tinha que fazer as quests, como é que funcionava? Você conseguia fazer as 3 diárias, você zerando essas 3 diárias, desbloqueava outras quests diárias valendo menos XP, então você conseguia fazer as outras diárias também. Ou às vezes era apenas fazer quests, tá, era comum ou superior, então você conseguia fazer, tipo, uma rotaçãozinha pra adquirir esses V-Bucks, pra conseguir fazer as quests muito rápido, até que eu tinha inventado até uma rotação, na época que tinha, era a própria do 2, que tinha pit stop como bot, e eu queria uma rotação com você com um squad, que fazia quase que 16 quests de uma vez, se você fizesse o squad completo, a linha de quests da pit stop, você fazia quase que 16 quests, tá ligado? Se tivesse todo mundo junto fazendo, então você fazia muito rápido, você pegava muito rápido os V-Bucks. Nessa Season, acho que não vai ter muito como você fazer isso, você realmente vai ter que esperar essa questão dos 3 quests por dia, no caso, se você não tiver feito ontem, se não me engano, até antes das 11h ou meio-dia, você consegue fazer, tá ligado? No dia anterior, porque ocorre reset das quests, às vezes você consegue fazer 6 no mesmo dia. Então toma um pouco de cuidado aí, nessa questão de você precisar dos V-Bucks, pro agora, pra comprar algo na loja agora, porque tem essa questão das quests, então tem que dar uma verificada nessa questão. Então é mais ou menos isso, o bundle, o bundle eu dou uma nota 8 pra ele aí, é muito positivo a questão das skins, e ainda mais ser um bundle muito justo, porque você vai estar ganhando a skin, realmente, você está ganhando a skin por gastar, por comprar os 1k de V-Bucks, né? Então é sensacional, é uma skin que eu não uso tanto com frequência, ou uso outras skins que eu tenho mais, minhas preferidas, né? Pra usar, mas é sempre uma skin que às vezes eu estou usando pra zoar, pra brincar, pra fazer uma play diferente, então é isso aí, a minha review é meio que essa, né? Comentando um pouco sobre a skin, e também comentando sobre um pouco a questão do bundle, e essa questão de valor, de você ganhar a questão da skin de graça, né? Pra comprar os V-Bucks. Então é isso aí, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, e se não já for ganhando ninguém na loja, os coadinhos na Nerd, vai me ajudar pra caramba, tamo junto, até o próximo vídeo aí, e... Tchau.